E aí, Galento! E aí, tudo bem, Jonas? Você tá meio esquisito aí, cara? Ah, hoje eu estou mundialmente reconhecido. Só diria isso. Muito bem. Acho que você precisa só ajeitar, porque o escudo tá aparecendo mais do que a sua cabeça. Então você tá com a cabeça cortada. Ah, não, mas é o importante aqui, assim, ó. Vou ficar às vezes assim, ó. Ah, que isso! Muito bem, muito bem. Boa noite a todos. Boa noite, Galente. Tudo na paz aí? Tudo bem. Ansioso aqui, nervoso? Claro, daqui a pouco. Hoje, justamente no último dia da nossa live, da nossa série sobre psicologia e cosmovisão, dia em que a gente vai falar sobre o conflito de cosmovisões. É o dia do clássico conflito entre palmeirenses e corintianos. Nada mais oportuno pra falar. Não tem dia que seria mais oportuno pra falar sobre o conflito de visões de mundo do que um dia como hoje. É verdade. E em homenagem à quinta live, menos que 5 a 0 pro Corinthians, eu nem comemoro. Bom, veremos, 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 veremos. Essa camisa aqui, eu queria só, antes da gente começar, dizer que ela já foi vestida, usada por um nobre amigo, Thiago Santos. Pra você, Thiago Santos, um grande abraço. Essa é aquela camisa que você um dia vestiu. Um grande abraço, meu irmão. Bom, gente, vamos então ao que nos interessa hoje, que é a conversa sobre o conflito de cosmovisões, o tópico relacionado à nossa última lição da nossa série sobre psicologia e cosmovisão. Galente, o que você tem pra gente aí? Boa, a gente tem bastante perguntas bem legal hoje. Acho que foram perguntas muito bem elaboradas. Vamos torcer pra dar tempo de até 9h30, fazer o máximo possível. Então, eu queria começar com uma do João Hugo. Ele perguntou lá no YouTube. Ele fala assim, quando a gente compreende que a alma mater, como você explicou, ela compreende a morada da pessoa, a pessoa já nasce nesse contexto, já é influenciada por uma cosmovisão, até que ponto você consegue mudar isso? A partir de quando, talvez, você consegue mudar essa sua cosmovisão? E se é possível, na verdade, você mudar e transacionar entre uma cosmovisão e outra, partindo da ideia de que você, mesmo que seja uma cosmovisão inconsistente, você está desde sempre ouvindo e vivendo naquele contexto. É. Imagine o seguinte, né? Toda a ideia de ter falado ali sobre a alma mater, Galente, foi... Aliás, quem foi que também perguntou agora? Foi o João Hugo. João Hugo. A ideia, João Hugo, de ter falado sobre a alma mater, inclusive, foi importante, porque não existe a possibilidade de uma pessoa sequer aprender uma língua se não for dentro de uma visão de mundo. A gente aprende... Quando a gente aprende uma língua, a gente vem a reboque aí, uma visão de mundo que está ali forjando, pela primeira vez, a nossa mente, de uma tal maneira que a nossa visão de mundo matricial é aquela que faz parte desse início da nossa vida em relação ao mundo ao nosso redor. Então, por isso que a gente chamou atenção para o fato de que a visão de mundo está presente não somente no sujeito, pela formatação da linguagem, do jeito de pensar, mas o mundo todo ao seu redor, esse mundo que está do seu lado, esse mundo que você vê com seus olhos, mas que está organizado de um determinado modo, esse mundo também influencia em nós e nos condiciona o olhar, condiciona a nossa visão de mundo, etc. Então, a primeira coisa importante que eu quis mostrar é que existe uma visão de mundo matricial. Agora, pessoas podem mudar de visão de mundo? Claro que podem, mas o que é importante a gente não pode perder de vista. Mesmo para você mudar a sua visão de mundo, quando você encontra uma visão de mundo diferente da sua, expressa, seja pelas obras culturais como literatura, filme, sei lá, um discurso político, enfim, tantas coisas podem expressar uma visão de mundo. Então, uma história, enfim, um livro, você pode ser tocado de uma maneira tão forte por essa expressão da realidade do mundo que essa maneira de enxergar o mundo coloca em xeque sua visão de mundo e isso, em geral, acontece quando a nossa visão de mundo que é, como qualquer visão de mundo, precária, ela pode perder sua plausibilidade e perder plausibilidade não significa que ela não tenha sentido ou perdeu o seu sentido, simplesmente perdeu a sua força de plausibilidade para mim, por exemplo. Então, uma outra visão de mundo começou a me cativar mais o coração do que a minha própria visão matricial. Só que, preste atenção, Galente, por que é tão importante fazer a distinção entre a cosmovisão matricial e todas as outras? Mesmo que eu me afeiçoe a uma outra visão de mundo, eu me aproximo dessa visão de mundo com as categorias da minha visão de mundo matricial, tá entendendo? Então, não importa se um sujeito é ateu e ele vai analisar uma visão de mundo cristã, ele vai, inicialmente, analisar a visão de mundo cristã com as categorias ateístas. se é um budista, vai analisar o espiritismo à luz, inicialmente, das categorias budistas. Então, imagine que as visões de mundo elas nunca são trocadas como, por exemplo, a gente troca um chip ou como a gente troca de roupa. Eu não tiro uma visão de mundo e coloco outra no lugar. Eu assimilo sempre uma visão de mundo à luz daquela visão de mundo que domina a minha mente. Então, quando pessoas que não são cristãs, por exemplo, se convertem ao cristianismo, elas, em primeiro lugar, fazem a leitura do cristianismo com as categorias da visão de mundo matricial delas. Então, isso é super importante porque isso leva a gente a se perguntar bom, mas então existe uma visão de mundo matricial, a de todas as visões de mundo? Óbvio, se você crê na teoria da cosmovisão e você entende que a teoria da cosmovisão é uma teoria que explica bem as preocupações últimas das pessoas, etc. Então, e como você já sabe que a teoria da cosmovisão não diz respeito apenas a uma representação intelectual do mundo, mas a maneira como a gente organiza o mundo já possui nessa ordenação uma visão de mundo, isso significa que quando Deus criou o mundo, pensando principalmente dentro das categorias da cosmovisão cristã, ao disponibilizar o mundo do jeito que ele disponibilizou, ele não deixou o mundo neutro, ele deixou o mundo organizado de uma tal maneira que a visão de mundo divino está presente nesse mundo. E esse é o esforço que, por exemplo, a analogia antes, que era tão celebrada pelos tomistas, e que uma boa parte da tradição reformada também, nesse período que se é chamado, convencionou-se de de escolástica protestante, etc., um período escolástico dentro da própria tradição reformada, aponta que é para essa espécie de vestígio da visão de Deus e do ser de Deus na criação de uma tal forma que o mundo como ele está hoje ordenado nos diz muito sobre o ser de Deus e o olhar de Deus. Então, todas as visões de mundo podem dar lugar a uma outra visão de mundo, mas não há conversões de visão de mundo como troca de uma visão por outra. Há sempre uma recepção de uma visão de mundo que vai modificando essa visão de mundo matricial. Só para concluir, essa é a grande preocupação, por exemplo, de Paulo quando ele escreveu aos Colossenses. A preocupação dele é que os Colossenses tinham uma visão de mundo pagã, eles agora são tocados pela visão cristã de mundo, mas ainda tem uma ética, tem uma visão de mundo grega, porque eles assimilaram o Evangelho com uma lente e uma visão de mundo grega. Então, Paulo vai fazer um trabalho agora não de convertê-los, porque Paulo sabe que eles já são convertidos. Eles apresentam uma compreensão do Evangelho. O que eles ainda apresentam são categorias que não são decorrentes desse Evangelho que deveria modelar a visão de mundo deles. Então, toda conversão é uma modificação lenta dessas categorias que são básicas dentro de uma visão de mundo, principalmente matricial, que é aquela que forja a nossa visão inicial da vida. Muito bom. É interessante isso que você falou, porque muitas vezes a gente ouve, eu mesmo já falei isso, que assim, você tem que trocar, você tem que ter uma cosmovisão cristã, então é como se você tirasse um óculos e colocasse outro. Assim, tem um fundo que faz sentido nisso, mas é algo muito mais completo do que você simplesmente trocar de óculos e, ah, vou mudar o disco da minha cabeça, vou enxergar de uma outra forma agora, totalmente diferente. Sim, porque, imagine, Galente, que quando a discussão da cosmovisão vai para esses termos, como você bem descreveu, e a maioria das pessoas quando vão tratar de cosmovisão hoje, elas fazem uma leitura bastante racionalista da cosmovisão, elas acham que é simplesmente uma questão de argumento. Então, se eu digo para você e argumento para você a minha visão de mundo, as teses da minha visão de mundo de uma maneira tão lógica que você não pode discordar e você, no final das contas, diz, é verdade, você tem razão, naturalmente você teria que mudar a sua visão de mundo, porque elas acham que uma visão de mundo você troca como você, por exemplo, troca de argumentos. Então, uma hora você pensa de um jeito, agora você pensou de outro. Não, as visões de mundo, elas não são argumentos, gente. Elas estão por detrás desses argumentos, elas estão por detrás, digamos, dessa argumentação que a gente constrói, mas elas não se reduzem aos pressupostos. Então, é preciso distinguir visão de mundo dos pressupostos de uma visão de mundo. Existem pressupostos que podem ser intercambiáveis, inclusive, em várias visões de mundo e é o mesmo pressuposto. Mas uma visão de mundo é um conjunto de pressupostos que, naquele dado conjunto, formam uma identidade. Então, a gente precisa tomar cuidado para não trocar esse registro e aí achar que uma visão de mundo é trocar uma tese da vida. Ah, eu pensava que a vida era assim, agora eu penso a vida de um outro jeito, então mudei de visão de mundo. Então, é simplesmente uma troca de argumentos. Não, porque você pode até trocar de argumentos e permanecer com a mesma visão de mundo. Por quê? Mais uma vez, a gente precisa lembrar que a visão de mundo não pode ser entendida com base numa perspectiva racionalista. As visões de mundo podem ser verdadeiras, parcialmente verdadeiras ou até mesmo falsas. Então, o comprometimento com a veracidade não é algo que caracteriza a natureza de uma visão de mundo. Posso, então, já engatar duas perguntas que surgiram aqui. A primeira, você acha que, por exemplo, os debates do início da patrística, por exemplo, com relação à absorção ou não da filosofia por parte dos cristãos, tem a ver com essa cosmovisão de cada um dos pais da igreja ali naquele momento, de rejeitar totalmente ou dizer que a gente pode usar? Sim, e eu acho, Galente, que esse é um dos trabalhos que nós deveríamos fazer com o maior cuidado. A gente tem, obviamente, um carinho enorme pela reforma protestante, pelos textos da reforma protestante, pelos textos dos reformadores, mas, mesmo o estudo dos medievais, que é um estudo importantíssimo, que também a gente poderia dizer, junto até mesmo com os católicos que acabam estudando muito mais o período medieval do que os protestantes, tanto os protestantes como os católicos, e aí independente, dá ênfase mais para a reforma, ênfase mais para a escolástica. Nem a escolástica, nem a reforma, elas poderiam ser entendidas na sua potência máxima sem a contribuição primeira dos pais da igreja. Então, desconsiderar toda a problemática filosófica, teológica, de assimilação cultural, os embates de visão de mundo, a transição de uma visão de mundo pagã para uma visão de mundo cristã, tudo isso acontece na patrística, por isso que eu entendo que quanto mais você mergulha no estudo da patrística, mais você é capaz de entender aquilo que aconteceu conosco ao longo da história e mais ferramentas para entender a própria visão de mundo e a visão de mundo pagã e como isso se dá no mundo da vida, fica muito mais claro. Então, você está coberto de razão, o embate dos pais da igreja é o embate de uma leitura agora de tudo, inclusive dos textos pagãos, a luz de uma visão de mundo cristã, mas eles fazem tudo isso a luz de uma visão de mundo matricial que não era cristã, eles são pagãos que se converteram ao cristianismo. Então, hoje, só para pensar, a gente lida com boa parte de céticos que pensam com categorias cristãs, entendeu? Então, a gente está chamando uma pessoa de cética ou até mesmo você pode dialogar com uma pessoa que se diz cética, mas as categorias que ela tem usado para pensar não são céticas, são categorias cristãs, são categorias de uma visão de mundo cristã. Faz sentido, Galente? Faz muito sentido, bem interessante isso. A segunda questão é com relação a esse aspecto passional, do patos que envolve a cosmovisão. Pelo que eu entendi, tanto na aula quanto o que você disse hoje, ela tem um aspecto mais importante do que um aspecto simplesmente racional, para uma inclinação da cosmovisão. Então, nesse sentido, você acha que uma experiência pessoal tem grande influência? Não estou nem pensando aqui numa conversão, que seria algo espiritual, mas, por exemplo, não sei, a pessoa diz que acredita em Deus e acontece algo na vida dela que ela se transforma em ateísta por conta de experiências. Você acha que isso pode envolver na paixão da pessoa, nos afetos dela, de modo que ela mude de cosmovisão por conta disso? Olha, eu tenho aquela famosa trilogia lá do Smith, que saiu recentemente pela Vida Nova. Eu gosto bastante dos três volumes do que ele escreveu ali. Tenho, obviamente, ali muitas críticas. Eu acho que dos textos que a gente tem lido recentemente, eu acho que é um dos textos mais provocativos nessa discussão em torno da cosmovisão e da prática religiosa, principalmente no aspecto da liturgia. Me interesso muito pelo que o Smith produz ali. Tenho muitas críticas à leitura que ele faz de Agostinho. Eu acho que alguma ou uma questão ou outra ali que precisava ser melhor calibrada e justificada inclusive em contextos ali, a carência de algumas coisas que, a meu ver, precisaria um pouquinho de aprofundar um pouquinho mais, enraizar um pouquinho mais. Por outro lado, eu estou no mesmo, entendo com ele a mesma, concordo plenamente com ele, com o fato de que o cosmovisionismo essa, parece que redução a tudo ser uma questão de cosmovisão dentro do contexto sobretudo dos evangélicos, do universo evangélico, trouxe uma racionalização para a teoria da cosmovisão que não condiz com a própria teoria da cosmovisão. Então aí, nesse ponto, eu vou fazer uma distinção em relação ao Smith. O Smith entende que a teoria da cosmovisão é uma teoria racionalista. Eu já não acho que ela é uma teoria racionalista. Eu acho que ela é uma teoria que de forma alguma poderia se constituir à luz de um racionalismo porque ela é a crítica do racionalismo, pelo menos aquela que vem da linha do Dilton. Ela é a crítica do Kant, ela é a crítica do racionalismo representacionista kantiano, ela é a crítica disso tudo. Mas, por outro lado, eu concordo com o Smith quando ele mostra que a nossa racionalização da teoria da cosmovisão fez com que a teoria da cosmovisão fosse uma questão meramente apologética e reduzisse toda a experiência religiosa, a experiência pessoal de uma pessoa a uma mera operação de pressupostos lógicos e argumentos lógicos. No fim das contas, as pessoas não passam de um feixe de proposições, cada uma delas tem esse conjunto de proposições ou de pressupostos e a gente estaria lidando com pessoas enfiadas em conjuntos de pressupostos e a gente não lida com pessoas, a gente lida com pressupostos. Então, a nossa discussão não é sobre a vida, mas a nossa discussão é sobre representações que as pessoas fazem da vida. E é justamente isso que, pelo menos, a primeira teoria da cosmovisão robusta que se tem aí, que é a do Dilton, vai contra. Não, ela não é uma teoria que visa simplesmente mostrar quais são os argumentos corretos, a veracidade ou não, e uma questão meramente reducionista em termos de intelectualidade ou de racionalidade, melhor dizendo. Mas ela envolve as paixões, envolve a nossa experiência da vida, por isso o Dilton vai recorrer à poesia, à religião, vai recorrer a tudo isso porque ele precisa mostrar que a teoria da cosmovisão não é uma teoria que visa dizer que as pessoas são, digamos assim, racionais nos seus argumentos, na sua moda de viver e elas têm que, portanto, se submeter a argumentos que são cada vez mais melhores e abandonar os argumentos que são cada vez mais piores. Não, a teoria do Dilton tem parte do pressuposto de que estamos lidando com algo muito maior do que nós mesmos e que todas as vezes que nós respondermos questões de ordem última, nós não vamos encontrar um consenso, nós vamos lidar com questões que vão olhar uma perspectiva, vão vislumbrar uma perspectiva, mas nunca vão conseguir dar conta do todo. Então, nesse sentido, eu concordo primamente, eu estou na mesma página que o Smith, eu acho que a gente racionalizou o conceito de cosmovisão e aí a gente simplesmente tem instrumentalizado o conceito de cosmovisão como uma questão meramente apologética que fala a nossa mente e não prestando atenção para o fato de que as nossas liturgias elas são cosmovisionais também, as nossas práticas, o jeito da gente andar, se vestir e tudo mais vem acompanhado dessa decisiva influência que as visões de mundo que não devem ser entendidas meramente como argumentos racionais, elas influenciam em nosso mundo da vida. Excelente. Eu acho que isso até influencia a forma como a gente olha as pessoas que têm cosmovisão diferentes, não são simplesmente inferiores intelectualmente. Claro, claro. Tem uma outra pergunta bem legal aqui, que o Diego Regazzi fez aqui no Instagram. Ele perguntou qual a relação entre metafísica e teoria da cosmovisão, até partindo do pressuposto que a metafísica tenta explicar a realidade última. Muito boa. Eu diria, é Daniel, é isso? Ou Diego? Diego. Diego, eu diria que a própria metafísica é uma visão de mundo. Não se constitui a metafísica sem uma visão de mundo. A possibilidade da metafísica já é dada numa visão de mundo. então, a própria metafísica ela chega no século XVIII, já ali dando seu cansaço por conta da anarquia de metafísicas. Você não tem uma unidade nas respostas que as várias metafísicas desenvolvidas ao longo da história da filosofia ofereceram. Isso é o que incomoda Kant. Na metafísica, a cada hora aparece uma resposta de um jeito completamente distinto para a mesma pergunta. Na matemática, não. Passa os séculos e está aí. 2 mais 2 é igual a 4. Segue sendo assim. Na física, parece que a mesma coisa, alguma coisa está de errado com relação à metafísica. Metafísica não é ciência. Bom, se a metafísica não é ciência, então, o que metafísica é? Visão de mundo. Metafísica é uma questão cultural, é uma questão que depende, por isso, cada um tem a sua, cada povo tem a sua, própria resposta para as perguntas de ordem última, como, por exemplo, o que é a verdade, a beleza e a justiça, há um sentido último para a vida, existe vida após a morte, então, essas questões todas, elas vão ser reduzidas à disputa entre as visões de mundo. Muito bom. Eu lembro que eu li, acho que no Percy, no pragmatismo, no pragmatista americano, que parece que ele considera que a metafísica tem esse aspecto de uma crença no sentido de você vai tentar comprovar algo meio que partindo do pressuposto, da visão de mundo, no caso, que você já tem. Então, na verdade, como é algo que não é empírico, é algo que você abstrai, você tentar explicar racionalmente, simplesmente, então você consegue partir dos pressupostos que você já tem, da sua visão de mundo e fazer uma metafísica a partir disso. Sim. Eu lembrei um pouco com a sua resposta. Parece que é do Percy. É isso aí. Tem uma outra pergunta aqui do Eide. O Eide. Eu vou ler aqui. Ele fala assim, Professor, o senhor considerou que cosmovisão envolve tantos aspectos materiais e espirituais, considerou que esses aspectos transcendem os indivíduos, mas se manifestam por meio deles, aliás, se manifestam neles por meio de suas ações, pensamentos e sentimentos. Em um livro de introdução à antropologia, encontrei uma definição de cultura que é mais ou menos assim. Cultura é todo produto da manifestação humana, seja material ou imaterial, cristalizada no tempo em uma comunidade. Ele trabalhou outros conceitos, mas para resumir um pouco a pergunta, o que a gente chama de cosmovisão é a mesma coisa que também é chamada de cultura? E se não é, qual a diferença entre esses dois conceitos? Muito bom. É mais ou menos a mesma problemática que envolve a distinção que a gente trabalhou, acho que na primeira ou segunda, primeira lição, talvez, na live da primeira lição, que é qual a distinção entre cosmovisão e ideologia. A cultura, ela em algumas interpretações, ela quase se torna sinônimo de cosmovisão, mas é bom que a gente faça a distinção. Toda cultura, ela pressupõe uma visão de mundo, tá certo? Então, a ideia é perceber sempre a cultura não como aquilo que produz, mas aquilo que é produzido. Então, tudo aquilo que é cultural é fruto de uma visão de mundo. Então, nesse sentido, toda cultura possui uma cosmovisão porque toda cultura é uma maneira de você produzir, de você pensar, de você agir, e tudo isso diz respeito à visão de mundo. Então, tudo aquilo que a gente cultiva, tudo aquilo que a gente diz que é canônico, tudo isso faz parte já de uma visão de mundo. Então, por isso, a gente insiste tanto na ideia de que o mundo organizado como ele foi, se você parte de uma visão de mundo cristã, a própria organização do mundo dada pelo Criador, ela comporta uma cultura, um jeito de fazer, um jeito de organizar as coisas, um jeito de cuidar das coisas. Então, o como você cuida das coisas é determinado por essa visão de mundo. Então, a gente deveria pensar que há uma distinção entre cultura e visão de mundo, mas jamais separar como se fossem duas coisas independentes. Eu diria, Galente, como um exemplo que é bastante útil e que faz parte dos estudos em Aristóteles, o órgano aristotélico, inclusive, é um dos recursos que o Calvino sempre usa quando ele quer falar de coisas que são distintas, mas não separadas. Eu posso distinguir cosmovisão de cultura, mas eu não posso separar cosmovisão de cultura. Elas duas estão tão juntas que onde há cosmovisão, há cultura, onde há cultura, há cosmovisão, mas eu tenho que distingui-las, entendendo que a cultura independe, inclusive, da nossa existência física. Imagine que a gente pode chegar ao entendimento do que é a visão dos incas ou dos maias, porque a gente pode basculhar, fazer arqueologia e dali a gente pode tirar várias coisas de pensar e elucubrar, inclusive ter hipóteses, às vezes, muito plausíveis. Sobre como eles enxergavam o mundo, como eles viam o mundo, mesmo você tendo ali, não tendo mais nenhum deles vivos até hoje, nos dias de hoje. Mas é interessante isso que você disse, porque acaba sendo uma barreira também para os estudos. Por exemplo, eu estava discutindo hoje cedo com um amigo meu a ideia do Patos. Ele perguntou o que era Patos, eu tentei explicar mais ou menos, só que eu acho que mesmo a gente tentando explicar, a gente não tem a mesma ideia de Patos que Platão e Aristóteles usavam no texto deles. Eu usei o Patos, mas tem outras palavras, ideias gregas de diversas épocas que a gente, se você faz uma leitura crua, você cai no anacronismo. Mas às vezes, mesmo tentando estudar a fundo, é difícil você conseguir entrar na mente do autor ali, do filósofo e conseguir, né? É por essa razão, Galente, que o C.S. Lewis dizia que ele preferia mil vezes, se fosse possível, trocar uma ideia com um grego bem estúpido, mas que fosse contemporâneo de Platão, do que qualquer helenista do seu tempo, que fosse o maior de todos, os estudiosos, o maior erudito em helenismo do planeta. Ele preferia mil vezes conversar com um grego estúpido dos tempos de Sócrates do que conversar com ele, porque ele saberia muito mais sobre a visão de mundo helênica com o grego estúpido do que com o erudito que entende tudo de Grécia Antiga, mas é um europeu do final do século XIX, início do século XX, por exemplo. Muito bom. Tem uma pergunta que fizeram aqui na live, a Laís fez, acho que o João Hugo tinha feito também, eles perguntaram assim, sobre qual é uma visão verdadeira e falsa, o que dá valor de veracidade, ou seja, o que justifica o valor de uma cosmovisão. Desculpa, quem fez a pergunta? Foi a Laís e o João Hugo. Laís e o João Hugo. A pergunta é ótima. Imagine que a gente não caia num psicologismo, e aí quem quiser saber um pouquinho sobre o psicologismo, volta lá na live da lição 4, porque ali a gente explicou um pouquinho sobre o psicologismo. Mas, se você entender que o psicologismo é a redução da lógica às representações, o que a gente está dizendo é que as cosmovisões não podem ser julgadas de maneira neutra. O que a gente estaria dizendo? Que eu julgo uma determinada cosmovisão a partir da lógica que a minha cosmovisão produz. E ela não pode ser julgada por nenhuma outra cosmovisão, porque não existe uma lógica ou uma lei que seria universal para a qual todas as visões de mundo estariam ali responsáveis em dar conta das suas afirmações. Então, por isso que a gente precisa, num primeiro momento, resolver a questão de que existe uma visão de mundo que pode ser relativista, psicologista, e que aí você não tem essas leis universais, aí eu concordo com você. Se o mundo cair nessa discussão psicologista, relativista, aí cada grupo tem a sua maneira de enxergar e aí a gente vai cair exatamente nesse relativismo que vai levantar problemas os mais terríveis com relação à questão, por exemplo, dos direitos universais, a proteção daquilo que seria universal. Mas, se você não cai no relativismo, não cai no psicologismo e, pelo contrário, como o Dilton e como o Russell, não estou dizendo que eles tenham alcançado isso, mas eles sabiam do perigo do relativismo, sabiam e entenderam onde está o problema do psicologismo. Então, eles entendem que a lógica precisa ser o tribunal que julga as visões de mundo. Então, é pela lógica que a gente sabe que o nazismo é uma visão de mundo falsa, mas isso não significa que, mesmo sendo falsa, as pessoas não possam aderi-la. Tanto é que existem neo-nazistas. Então, a questão de usar os princípios lógicos é você, em primeiro lugar, entender que a lógica independe das cosmovisões, independe das representações. Ela seria, portanto, todos aqueles princípios fundamentais, como o da identidade, da não-contradição, do ter ser excluído, que governa a nossa mente e que nos impede de acreditar em contradições. E, mesmo que a gente esteja diante de uma contradição, isso não significa que uma contradição não possa produzir uma crença e que pessoas possam aderir a estas crenças, o que coloca o problema da cosmovisão na ordem do dia, porque a pergunta que a gente se faz é, ora, se a contradição ou o paradoxo não seriam elementos fundamentais para impedir uma pessoa de crer, então o que move elas a crer se não é algo racional? Daí a ideia de que a cosmovisão não pode ser meramente uma discussão sobre lógica e argumentos lógicos, ela é mais do que isso, ela envolve, por exemplo, o porquê que pessoas são palmeirenses e outras são corintianas, você tentar perguntar para as duas por que é, mesma coisa, você e eu aqui vamos ter dificuldade de dizer, a gente vai dizer eu amo, você ama, e ponto final, e mesmo, não importa se o time está na segunda divisão, na terceira divisão, você vai passar vergonha, vai passar vergonha, mas você vai continuar amando esse time, como explicar isso? É da ordem dos afetos, é da ordem das emoções, a gente não é um feixe de proposições, nós não somos como o Spock, lembrando aí da figura racionalista aí. Boa. apesar disso que você falou, é mais racional do Centro Coríntios. Brincadeira. O Marcão perguntou aqui quando que uma visão se torna hegemônica na sociedade. Ela se torna hegemônica quando aquelas esferas de governança que determinam a agenda cultural de uma sociedade, elas são povoadas por pessoas que defendem uma mesma visão de mundo. Então, ela não precisa ser a visão da maioria, ela pode ser até a minoria da sociedade, mas se ela ocupou essas esferas todas de governança, ela vai ser a responsável por oferecer a solução para o conflito de cosmovisões em sociedades plurais. Daí o problema do totalitarismo ser tão complicado, porque uma visão de mundo totalitarista, quando ela domina essas esferas do poder, ela oferece uma solução para o conflito de cosmovisões que não é a favor da pluralidade, mas é a favor da unidade de pensamento, entendendo que se todos não pensarem do mesmo jeito, você não teria ali sentido, nem razão de permanecer. Daí a ideia de que o pluralismo parece ser hoje a melhor solução, porque o pluralismo aceitaria todas as visões de mundo e, portanto, sendo, tendo uma base psicologista, uma base relativista, afirmaria a possibilidade de todas as visões de mundo, a sociedade plural tem, portanto, que receber e conviver com todas as visões de mundo sem nenhuma cláusula de restrição. O problema é que, quando não há essa cláusula de restrição, você não tem como impedir que esses espaços de governança possam um dia ser preenchidos por visões de mundo totalitárias. Então, a visão de mundo pluralista, embora seja melhor do que o totalitarismo no que diz respeito à defesa da pluralidade, ela é ineficiente porque não consegue defender a pluralidade de cosmovisões da violência que pode ser perpetrada por uma visão de mundo totalitária. Eu estava quando eu estava vendo a quinta aula, eu lembrei bastante na parte do totalitarismo do 1984. Sim! Eu não estou vendo de lei, então sem spoilers, mas eu estou lendo agora e eu lembrei bastante. Pelo menos até metade lembra bastante. Mas é um excelente livro. O Hudson perguntou se a gente pode considerar a resposta de Diver, principalmente a teoria do coração como fonte de cosmovisão válida para esse problema da racionalidade. Sim! O Diver, ele está ciente desses problemas e eu diria mais. Eu acho que da boa parte dos filósofos reformacionais aí, tem muita gente boa, tá? Tem o próprio Stoker que vai apresentar uma solução bem diferente. Ele está mais comprometido com o Scheler, com o universo dos russelianos. Mas o Diver, dentre todos eles, é aquele que leu Dilton, é aquele que está ciente dessa problemática toda, que está ciente de que é preciso superar o criticismo kantiano, só que em vez de seguir o caminho do Dilton, o próprio Diver vai fazer a crítica do psicologismo e vai fazer a crítica do historicismo, porque ele entende que o historicismo, embora tente fugir do psicologismo, cai no relativismo, cai no ceticismo, mesmo que esteja lutando contra ele, como é o caso do Dilton. Então, o que ele propõe? Uma crítica do próprio criticismo, quando você estabelece a crítica de tudo, de todos os princípios, de Deus, da justiça, de todos os entes metafísicos, mas não estabelece a crítica do próprio sujeito, o Diver está dizendo, olha, a crítica transcendental não foi elevada até as suas últimas consequências. Então, o que o Diver está dizendo? Diver, eu não estou rompendo com Kant, eu estou levando Kant a sério e vou levar os argumentos do Kant até as últimas consequências que ele não teve e que ele não foi, que ele não levou, que é justamente fazer a crítica do próprio sujeito transcendental, quase que mostrando que a naturalização desse sujeito transcendental cairia aí numa metafísica do sujeito. Então, óbvio que os neocantianos e kantianos não vão concordar com absolutamente nada do que o Diver está dizendo. Óbvio, óbvio, se você estudar com qualquer professor, conversar com qualquer especialista em Kant e você apresentar os argumentos do Diver, ele vai negar, tá certo? Mas esse é o ponto do Diver. O ponto do Diver é mostrar que o Kant foi até um certo ponto e por isso era conveniente para Kant ir até aquele certo ponto. Então, o que o Diver faz é pegar Kant e pegar também Marx, Nietzsche e Freud, pegar todos os mestres da suspeita que são fruto desse movimento kantiano na perspectiva do Diver e dizer o seguinte, olha, vocês suspeitaram de tudo, menos de si mesmos. Vamos suspeitar das próprias bases, vamos suspeitar das próprias... Já que é para ser cético, vamos ser cético até as últimas consequências. Já que é para aderir a uma análise cética, de uma perspectiva cética, vamos então questionar, inclusive, a nós mesmos, os nossos próprios postulados. então nada deve ficar sem o questionamento, nem o sujeito transcendental deveria passar imune nessa crítica que o Diver vai oferecer. Por isso vai chamar de nova crítica, porque essa new critique ela vai ir além do que Kant fez. Então, o Diver tem uma enorme contribuição, principalmente nessa discussão toda. Agora, existem problemas também que a gente precisa prestar atenção. E esses problemas eu acho que o Smith levantou de uma maneira muito interessante. Aí eu acho que vale a pena a leitura dos três volumes, sobretudo o primeiro volume. Há alguns pontos em que ele levanta críticas interessantíssimas sobre o Diver. Nem tudo, a gente obviamente vai concordar, mas boa parte daquela crítica faz muito sentido. A gente não pode perder de vista o fato de que a gente quando lê Diver, a gente está lendo um neocantiano que assimilou muita coisa da fenomenologia. Muita coisa da fenomenologia. Aliás, tem um livro aqui, eu estou perto dele, dá até para tirar aqui e mostrar. É uma coletânea de artigos, chama-se Fenomenologia para o Século XXI. Aqui tem um artigo excelente. Esse artigo foi publicado pelo Neil de Rowe, eu acho que deve ser assim que pronuncia o nome dele, mas ele vai falar sobre o sentido, o ser e o tempo, a importância fenomenológica do pensamento de Diver e vai mostrar o quanto o pensamento do Diver é devedor da fenomenologia. quem já leu a New Critique logo no início sabe que acusar Diver de neocantismo e dizer que ele é só um neocantista que reformulou o neocantismo para justificar a sua teoria dos motivos base, etc., e outras demandas do seu raciocínio é golpe baixo. Ele logo de cara diz que ele não só está comprometido com a herança do neocantismo, mas muito comprometido com a herança do Rússio e muito, muito antenado com essa discussão toda que a gente levantou aqui da Cosmosão de todos, de todos os filósofos reformacionais aí, sem sombra de dúvida, o Diver é o que merece o nosso maior respeito nessa discussão, primeiro porque leu esses textos e segundo porque ofereceu uma robusta análise dessas questões e que pelo desconhecimento do Diver alguns acabam subestimando justamente porque acabam lendo textos de divulgação, você ler um filósofo como o Diver e pegar o Crepúsculo do Pensamento que é uma excelente obra de entrada, sobretudo o capítulo 8, quem começa pelo capítulo 8 do Crepúsculo do Pensamento já abriu o melhor caminho para se entender o Diver mas é uma palestra de divulgação ali é uma se você entrega aquilo para um filósofo profissional que está estudando esses textos na unha texto a texto olhando no original e lendo bastante a obra dos filósofos como por exemplo Kant óbvio que o Diver vai ficar a desejar mas é por isso que a gente precisa principalmente dentre os Diver de anos que estão estudando nas universidades que em primeiro lugar antes de fazer qualquer voo de apresentação do pensamento do Diver cuidado porque você pode queimar um pensador importantíssimo com uma apresentação completamente desastrosa dele vai discutir o Diver lendo em primeiro lugar os textos filosóficos dele que são textos difíceis vai ter que aprender o holandês vai vai ter que estudar o holandês vai então não tem jeito quem quer explorar melhor esse universo de discussões em Diver não tem jeito tem que arregaçar as mangas trabalhar não adianta ficar só com o inglês vai para o holandês a vida eu sei é curta para aprender o holandês mas nada como um pouquinho de esforço para você pelo menos começar a ler a fazer o cotejo pelo menos o cotejo é o que se espera aí boa tenho bastante pergunta legal aqui na live vamos ver até onde a gente consegue chegar mas tem uma última do Youtube que eu queria perguntar antes da gente continuar na live Jonas que eu achei bem interessante que é do Gabriel ele fala assim tendo em vista tudo o que o senhor abordou sobre cosmovisão como podemos aplicá-la para produzir trabalhos acadêmicos na universidade que sejam guiados pela visão cristã de mundo principalmente nas ciências humanas e sociais aí ele diz que ele estuda administração então é o caso dele e ele pergunta se para fazer um trabalho acadêmico sobre uma cosmovisão cristã você precisa primeiro fazer uma apologética demonstrando a validade dessa visão de mundo para daí a partir de então mostrar sua tese mostrar aquilo que você defende ou se não não precisa fazer essa apologética inicial como é que você trabalha com isso eu sei que o que eu vou falar agora pode parecer bastante grosseiro mas não é ele tem uma razão de ser por isso eu já peço a Vem aí dos meus caros leitores extremamente digamos assim fãs do Wayne Gruden eu amo a teologia sistemática do Wayne Gruden eu usei muito essa teologia sistemática em cursos que eu dei no seminário e ainda uso ainda uso mas se você abre por exemplo a teologia sistemática do Gruden a primeira coisa que ele quer mostrar que a Bíblia tem razão que a Bíblia é um livro inspirado quer provar que o que está escrito na Bíblia é verdadeiro então quando ela fala sobre Deus ela fala com veracidade por isso devemos crer em Deus tá certo tem que provar que a Bíblia é a palavra de Deus tem que provar que a Bíblia é inspirada e etc abre as institutas de Calvindo ele começa provando que a Bíblia é veraz que a Bíblia é inerrante que a Bíblia é infalível abre aí os principais teólogos da Idade Média pega aí as principais teologias antes do do ceticismo moderno eles não precisam provar que Deus existe provando que a Bíblia é um livro confiável etc eles já partem desse pressuposto eles já colocam ali as suas ideias com base nesse pressuposto etc porque a visão de mundo já está tão interiorizada neles que tudo que eles falarem essa visão de mundo não precisa ser justificada ela vai aparecer nas suas obras e eu acho que essa é a nossa maior dificuldade e é nesse ponto que eu entendo o valor da contribuição do Smith na discussão ele está chamando atenção para o fato de que a gente usou tanto instrumentalizou tanto a cosmovisão para apologética que a gente só consegue enxergar a cosmovisão num viés apologético como eu posso defender a fé e como eu posso me posicionar na universidade como um crente eu entendo que a primeira coisa que você tem que se preocupar é com as suas categorias de pensamento se as suas categorias de pensamento são bíblicas se você tem consciência disso o que eu diria para você na universidade sobretudo na universidade é faça ciência não defenda a visão de mundo cristão faça ciência viva exatamente um evangelho explícito não tenha medo de falar o que você pensa não tenha medo de falar as coisas que você acredita não tenha medo e receio de colocar os seus argumentos quando eles estão bem trabalhados bem orquestrados bem estudados etc o que não dá é você querer provar para as pessoas que o cristianismo tem razão para que elas possam te ouvir você escolheu a pior estratégia que você poderia ter porque em primeiro lugar você não está visando a contribuição para a comunidade acadêmica você já está falhando na sua missão como universitário o universitário está na universidade para contribuir para uma esfera pública o seu trabalho ali é público o seu trabalho deve ser com as suas obras glorificar Deus não importa se é um tratado que você vai produzir ou se é uma monografia em matemática economia seja lá onde for você vai produzir essa monografia se ela glorifica a Deus mesmo que não apareça ali a prova da existência de Deus a prova de que a Bíblia é inerrante mas ali está você e é você que vai aparecer nessa hora com a sua excelência e se você não teve excelência nenhuma no seu trabalho se a sua monografia foi feita como você fez o curso sem se preocupar fazendo de qualquer jeito e dizendo ai Senhor me dá graça esse ai Senhor me dá graça é uma desculpa para a nossa digamos assim preguiça não é só preguiça digamos assim de trabalho é a preguiça mental porque sabe o que significa pensar pensar significa que vai doer sabe você vai doer você vai ter hora que você não vai entender as pessoas querem entender as coisas facilmente elas querem entendeu elas querem pegar um texto do Russell e não passa de mágica cara você vai passar às vezes um mês lendo três quatro páginas de um teórico para de sabe de ficar sonhando que as coisas mais importantes e relevantes da vida que você vai fazer elas vão cair do céu na sua mesa é trabalho a gente precisa de universitários que trabalhem que em vez de ficar de conversinha ou de sei lá indo para o bar às vezes vai trabalhar vai sentar o bumbum lá na cadeira da universidade para escutar o professor entender o que ele está dizendo e dizer o seguinte será que o que ele está dizendo não faz sentido deixa eu ler as fontes que ele procurou eu não vou ler comentador não eu vou ler os próprios filósofos eu vou puxa mas é muito mais difícil ler o filósofo do que o comentador pois bem faz o seu dever de casa é isso que precisa antes de você ficar dizendo como é que eu posso me dá aí uma saída de como eu posso responder o ateu responda com trabalho responda com confiabilidade faça o seu melhor trabalho que isso vai te dar reputação as pessoas vão parar para te ouvir as pessoas paravam para ouvir C.S. Lewis porque ele tinha o que falar se você não tem o que falar você não consegue o espaço para ser ouvido não adianta você defender teologia pública não adianta você defender o cristão na esfera pública se você não sabe você não é um agente público se você é um privado só consegue pensar em como você pode tornar o seu reino melhor a universidade é um lugar de gente que vai contribuir qual é a contribuição que você vai dar para o meio acadêmico esse é o grande ponto então é nesse sentido que eu acho que em vez da gente se preocupar tanto com a apologética a gente deveria se preocupar em saber se a gente crê no verdadeiro evangelho porque enquanto a gente tiver o evangelho claro e presente na nossa vida tudo aquilo que a gente fizer vai glorificar a Deus e você não precisa ter culpa porque vai ser natural a cosmovisão é natural você não precisa pensar ah porque a minha cosmovisão é cristã não posso falar aquilo ô filho o que você está fazendo com a sua vida então quer dizer que você está sendo pautado por um feixe de argumentos não é assim que se funciona a vida cristã não é uma mera encenação é uma vivência do evangelho então as suas saídas para problemas cruciais elas surgem naturalmente quando você faz o seu dever de casa o ateu vai parar para te ouvir nem que seja para respeitar a sua inteligência mas quando você subestima a inteligência de qualquer pessoa seja do erudito seja de uma pessoa simples que não teve escolaridade você já não sabe como contribuir para a esfera pública porque você não sabe a diferença entre contribuir para a esfera pública e tirar proveito dela então eu entendo que a apologética é super importante e é dever do pastor ser esse apologeta aí sim o pastor da sua igreja tem que ser cobrado você porque você falta na igreja você porque você não se compromete na igreja você porque não está engajado na igreja o seu pastor porque não está nem aí com ciência não está nem aí com arte não está nem aí com cultura fica ali falando mensagens que vão te dar uma espécie de empurrão moral para a vida do ponto de vista meramente do encorajamento você vai dar certo na vida mas tem hora que a gente precisa de substância intelectual tem hora que a gente precisa de respostas morais mas intelectuais inteligentes da escritura você tem que cobrar isso do seu pastor você tem que cobrar do seu pastor ele ser um apologeta você tem que cobrar do seu pastor ele ser um defensor das sagradas escrituras você tem que cobrar dele o ensino exegético e cuidadoso das escrituras você tem que chegar para ele e dizer pastor você tem que me ensinar a bíblia eu preciso saber a bíblia eu preciso que você me pregue as escrituras eu preciso ouvir o evangelho porque todas as vezes que você prega o evangelho minha mente vai sendo povoada por essa palavra que Deus te deu e eu vou conseguir reverberar isso na universidade o senhor pastor não vai na universidade mas todas as vezes que o senhor pregar o evangelho para mim o senhor está lá o senhor estará lá na universidade quando estiver fazendo o meu melhor dando o meu melhor cobre isso do seu pastor cobre que o seu pastor entenda de apologética que o seu pastor se envolva com as suas questões também é isso que a gente precisa desse trabalho em que pastores igreja todo mundo tem a consciência do seu papel do seu papel esfera pública é um papel de jardinagem é o papel da mordomia a gente tem que aprender a fazer isso de maneira séria não fazer molecagem molecagem é chegar na universidade e querer fazer um trabalho mequetrefe para no final dizer senhor da graça tenha vergonha de fazer um negócio desse e colocar o nome de Deus não coloque o nome de Deus se você fizer um trabalho mequetrefe não coloque você está envergonhando o nome dele envergonhando inclusive aqueles cristãos que estão com testemunho fiel na universidade dando o seu melhor você está envergonhando todos eles não só o senhor agora dei a bronca acabou sem nem o que falar agora vou cobrar meu pastor fica tranquilo ô Jonas aproveitando esse sermão sensacional que você deu aí é só pessoal vai ficar gravada tá live tem bastante gente perguntando vai pro youtube depois eu tenho visto bastante gente bastante pessoas que sempre que elas vão desenvolver algum trabalho acadêmico elas sempre vão pra algum autor cristão ou tipo é o caso da logoterapia por exemplo vai na questão da psicologia é a visão que mais algumas pessoas consideram que mais se adequa à visão cristã de mundo ou o cara que estudou filosofia vai fazer em Agostinho em Dauver em Tomás de Aquino o que você acha disso você acha que faz sentido se fechar muito nessa visão sabe estudar sempre autores que tem a ver já que já concordam com o meu pensamento ou a gente deveria sair pra fora estudar um autor que não tem nada a ver muitas vezes com o cristianismo ou entendê-lo eu acho que depois que a gente escuta o evangelho galente a gente não se satisfaz mais com nenhum pensador essa é a grande verdade então por isso que todo cristão vai escolher um pensador na universidade vai começar a estudar todo empolgado ali a pouco vai dizer vai descobrir uma coisa nele que é então o Vitor o Vitor Frankl tem também os seus problemas qualquer outro pensador e filósofo vai ter os seus problemas então para com o romantismo digamos assim dos pensadores na universidade o que a gente tem que fazer antítese e antítese fiel a boa antítese saber fazer uma antítese significa que em primeiro lugar a gente é um bom intérprete não dá pra gente fazer espantalho dos pensadores e depois bater no espantalho isso não é justo isso não é correto então o que um cristão tem que fazer ele sabe que se existe uma coisa chamada graça comum todas as teorias tem os seus aspectos positivos e nos aspectos negativos o cristão tem que saber escarafuchar e expressar e tirar do oculto tá certo esses entraves essas contradições e mostrar as suas implicações até as últimas consequências então a gente vai eu sempre digo para os meus alunos que principalmente quando a gente vai estudar filosofia a gente vai estudar sempre a história de um erro se você estuda o Kant você vai estudar a história de um erro se você estuda Platão você vai estudar a história de um erro se você estuda a história de Rússio você vai estudar a história de um erro e aí alguém pergunta assim mas por que que eu tenho que estudar experimente não estudar experimente não conhecer os erros dos homens experimente não saber que eles cometem erros você vai ser a pessoa que vai confiar em qualquer ser humano você vai ser uma pessoa que vai confiar em qualquer pessoa que fale bonito você vai confiar em qualquer pessoa que tem bons argumentos, mas quando você descobre que todo pensador tem o seu calcanhar de Aquiles tem o seu ídolo, pra usar uma palavra bastante forte da teologia a gente acaba lidando com aquela sensação de que todas as vezes que a gente vai encontrar um pensador que nos toca, a gente tem que sempre pensar assim, ele não é o meu redentor mas há muita coisa boa aqui o que há de bom nisso tudo aqui, e o que há de ofensivo o que há de nocivo e a capacidade de a gente colocar isso até as últimas consequências então, criar o espantalho e falar mal dos filósofos, dos psicólogos dos cientistas é fácil a coisa mais difícil é primeiro lugar, ler eles, interpretar honestamente o que eles disseram e humildemente apresentar os pontos que eles estão falando que fazem parte da grande verdade, da graça comum e aqueles pontos que são problemáticos, só que isso exige atenção, estudo, esforço trabalho muito bom eu lembro que eu não lembro qual live foi que perguntaram inclusive do do Marx, né, se tinha coisa em Marx você disse que sim, né seria muito bom essas pessoas que são demonizadas, esses pensadores que são colocados já como anticristãos terem cristãos estudando eles, né claro, e saber querem fazer bem a antítese porque o problema é fazer a péssima antítese a péssima antítese ela é um testemunho contra a inteligência muito bom Jonas, tá acabando o nosso tempo muito obrigado aí pelos estudos pelas lições pelas lives acho que todo mundo tá muito grato a você espero que venham novas lições vem, vem tô planejando muito bom olha só sensacional então que Deus continue te abençoando e te usando aí espero que você consiga dormir bem depois do 5 a 0 do Corinthians então sinto muito por isso você sabe você sabe que a escritura diz que a soberba precede a queda ok é, ok gente, depois dessa eu vou ali pra minha TVzinha vou ali contemplar seja o Palmeirinhas ganhando ou vencendo ou perdendo não importa estaremos ali pra celebrar o nosso time você também participe aí do seu time torça pro seu time ele vai precisar de muita ajuda como o meu também da sua torcida da minha torcida e é isso a palmeirenses e corintianos todos que assistiram aqui os demais times a brincadeira hoje foi essa mesmo a gente falou sobre o conflito de cosmovisão e nada como terminar falando sobre o conflito entre times de futebol mostrando que as pessoas podem ter opções absolutamente distintas mas serem ao mesmo tempo terem ao mesmo tempo bom senso é isso Galente valeu até os abraços valeu gente um abração e aí Obrigado.